Agora a gente vai pra um assunto delicioso, a gente vai falar de estética, mas ao mesmo tempo, olha, quando a gente fala aqui de beleza e estética, eu já falei isso várias vezes e volto a repetir, a gente não quer falar do lado fútil disso, não, a gente quer falar do lado bacana, aquele que faz com que você se sinta melhor, aquele que levanta a sua autoestima, aquele que faz você se olhar no espelho e falar, poxa como eu tô bonita, e aí você sai no dia seguinte e todo mundo vai te achar mais bonita, e você vai se gostar mais, vai conquistar mais coisas, vocês percebem? É um ciclo. Agora, a gente precisa conhecer, claro, as novidades dessa área pra gente se gostar mais, porque o que ajuda, olha, eu vou te falar uma coisa, quem volta é ele, o querido dermatologista, doutor Marcelo Bellini, que seja bem-vindo. Tudo bem, Carol? Tudo bem? Parabéns, Dia das Mães, tá valendo até hoje. É, ô, eu brinco, inclusive falei no programa sexta-feira, todo dia é Dia das Mães, porque todo dia a gente sente o maior amor do mundo, todo dia a gente faz tudo pelos filhos, não é verdade? Mas de ontem todo mundo para, pra olhar ainda mais pras mães. Isso, pra abraçar, pra beijar, pra dar carinho, né, doutor? Exatamente. Agora, me conta, tô sabendo que você voltou aí de uma viagem muito legal, que teve, não teve? Foram os congressos. Que muito bacana, né? Foram dois agora, no começo do ano, teve o último que foi em Denver, lá nos Estados Unidos, então a gente tá aquecido com as novidades. Só tem coisa boa. Muito coisa boa. Agora, antes da gente ir pra primeira imagem, pra mostrar pra vocês aí, todas as áreas que a gente pode cuidar, essa de fato é uma fase, né, uma época do ano, doutor no inverno, que a gente tem que se voltar pra isso, porque é a melhor época do ano pra cuidar da pele. A gente brinca, né, tava até conversando com o Paulinho lá, falou assim, tem gente que chega no final do ano, quer correr atrás do prejuízo, e aí não fez lição o ano inteiro, não se cuidou o ano todo, aí chega no final do ano, o que que acontece? Se quer recuperar tudo, aí não dá. Então essa é a principal época, é a época de ouro, né, ainda não é da Copa, mas é de ouro, onde a gente tem que realmente, são procedimentos que devem ser realizados nessa época, que a gente diz, de maio a setembro. Tá, olha que legal, né? Então a gente começa agora, a gente vem aqui em primeira mão, falar realmente dos procedimentos que seriam os mais adequados pra serem. Por quê? Porque são procedimentos que são incompatíveis com o sol. Aí a pessoa fala assim, nossa, mas ainda tá quente, né, esse final de semana esfriou, mas ainda tá quente. Mas se a gente pensar, nessa época, por que que é importante outono e inverno? Tem menor quantidade de luz. A intensidade de luz e o número de horas de luz é menor. Entendi. Então se você reparar, tá amanhecendo, né, acaba tendo mais luz mesmo, eles acontecem de amanhecer o dia meio nublado, lá pelas nove, dez, nove e meia, dez horas da manhã. Que vai abrir. E quatro da tarde, quase nada de luminosidade. Entendi, isso que muda. Exatamente. Ah, que interessante pensar assim. Já no verão, no nosso verãozão, tem ainda horário de verão, né, quer dizer, você tem intensidade de luz das sete, oito horas da manhã até as oito da noite. Então são doze horas, sendo que essa época são seis horas. Olha, então assim, tem que aproveitar mesmo. Exatamente. Vamos então pra primeira imagem, pra gente começar aí. Vamos lá, essa primeira imagem é, o que que a gente vai falar dela, doutora? É, na verdade são estrias, né, a gente tem nessa época, é uma época que a gente se preocupar com estrias, a gente tem... Ah, dá pra ver ali, é que às vezes a própria luz que tá batendo, às vezes em casa não sei, ah, mas dá pra ver, eu aqui do estúdio consigo ver. Nesse caso, então, o primeiro que a gente vai falar é estria. É, estria e também, a celulite pode ser cuidada ao longo do ano todo, né, não adianta. A celulite a gente não consegue conscientizar, trabalhe seu corpo no inverno pra chegar bem no verão. Não, todo mundo quer mesmo, tá chegando o verão, na primavera que o pessoal corre. É, é verdade. Agora, a estria é uma época importante pra gente, essa época, porque são procedimentos agressivos, você tem que estimular a renovação da pele. Então, hoje em dia, o que que seria? Pra estria branca, né, seria especificamente o padrão ouro, o laser de CO2. Então, o laser de CO2 fracionado é um laser que vai agredir em pontos a pele e poupar alguns tipos de pontos. Então, ele agride em colunas e poupa outras áreas. Frente a isso, vai fazer uma estimulação. Então, o laser de CO2, o peeling de cristal associado com ácido retinóico, também ajuda muito. Ai, que legal. E o laser de herbio fracionado. Então, esses seriam procedimentos que, como a pele fica realmente depois do laser agredida, não vai dar pra tomar sol. Então, dá pra dar aquela escondida nessa época de outono e inverno. Mas não pode tomar sol. Agora, quando a gente fala dessa estria branca, muita gente comenta que já é uma estria que já tá ali e que não tem mais o que fazer. Os lasers têm resultado bem bacana, assim, ao ponto da estria desaparecer ou atenuar? Se a pele for clara, aí você consegue ser até um pouco mais, né, atuar com uma potência maior do laser e o resultado vai ser mais bacana. Se a pele é uma pele morena, que é um grande predomínio, a gente foge pela tangente. Existe, hoje em dia, um tratamento que é o que a gente trouxe agora, um novo conceito, que se chama drug delivery. O que é isso? Você, ou com um rollerzinho, imagina um negócio arredondado, parecendo um rolinho de macarrão pequenininho, cheio de agulhinhas. Você passa na pele pra fazer pequenos orifícios. Tá. Ou, o que a gente tem agora no consultório, que é bem bacana, que é como se fosse uma caneta. E essa caneta você coloca um gel e ela vai fazendo esse agulhamentozinho na pele. Pequenos furinhos na pele. Tá. Aí, na sequência, você aplica um gel contendo concentrações de substâncias altíssimas. Então, ácido retinóico, ácido hialurônico, vitamina C e tudo mais. Um mix desses, você aplica logo na sequência. Por quê? Porque esses poros, eles vão poder carregar essa substância pra dentro, estimulando a renovação celular. Entendi. E esse é o novo, é a sensação, se chama drug delivery. Olha que legal. Você pode usar em estria, você pode usar na região das pálpebras pra melhorar a pálpebra. Você pode melhorar pra usar pra cicatriz de acne, pra flacidez da pele. Olha que bacana. Então, esse tipo, essa canetinha, é a nova agora, a nova queridinha nossa dos dermatologistas. Não é um laser, porque ele não tem calor. Tá. Então, a diferença dessa canetinha que faz esse agulhamentozinho da pele, é diferente porque ela não coloca calor. Entendi. O laser tem calor envolvido. São princípios diferentes. O laser vai agredir, com o calor ele vai fazer essas colunas de agressão. Tá. E essa canetinha, ela faz mecanicamente. Entendi. Um tem calor, o laser tem calor e a canetinha não. Então, pra pele morena e pra pele negra, o laser, ele não é recomendado. Porque pode manchar essa pele. Pode manchar. Agora, essa canetinha pode. Não tem risco. Olha que legal. É muito legal. Agora, doutor, em quanto tempo vai? Como é que a gente pode falar aí, um tempo pra ter um resultado bacana, quando a gente começa a fazer esses tratamentos, utilizando aí essas novidades que você trouxe do congresso? Especificamente pra estria, a gente programa uma sessão por mês. Aí, em média, quatro ou cinco sessões. Tá. E aí, você vai vendo, pouco a pouco, a melhora da estria. Quer dizer, aquela estria que era mais larga, vai ficando mais fininha. Tá. A fininha, ela fica descontínua. Então, isso é bem bacana, porque você tem... Você começa a perceber, passo a passo, uma recuperação da pele. De qualquer forma, vocês também sempre orientam a ter um cuidado em casa. O home care ainda é muito importante? E sabe o que é legal com essa questão? Ou com laser fracionado, ou com agulhinha, né? Com esse microagulhamento, que a gente chama. Foi descoberto, mostraram agora no congresso, que esses canais, eles ficam com um aumento da capacidade de penetração dos ativos que vão ser usados em casa também, por um período de três semanas. Então, você, logo, você faz o procedimento, aplica. Tá. Você tem um ponto máximo de penetração dos ativos em seis a oito horas. Quer dizer, logo no consultório já aplica, vai penetrar muito. Tá. E aí, depois, você continua usando em casa outros produtos parecidos com aqueles do consultório, só que com concentrações menores. Tá. Durante um período de três semanas, você tem uma grande penetração. Olha que fantástico. Isso é fantástico para rejuvenescimento facial, né? O laser de CO2 pode ser feito no rosto, junto com esse conceito de drug delivery. Outros lasers, né? O Dierbion também, que faz esses canais, que também abre, faz abertura. Então, a gente, o que aconteceu? Esses últimos anos, assim, também não se criam máquinas o tempo todo. Aham. Então, o que é um novo conceito, já utilizando a tecnologia dos lasers ou desse microagulhamento, associado com esse conceito de drug delivery, né? O que é drug delivery? Você levar o princípio ativo até lá na profundidade, porque é lá que ele vai ter ação. Olha só. Frente a isso, você potencializa. Então, você vai usar, geralmente, o que a gente aplica é tudo em sérum. Sabe aquele que é bem levinho, parece mais aquoso, para justamente ter a penetração. Então, o mais importante, quando a gente está falando desses tratamentos estéticos, para a pele, é que a gente consiga uma maior absorção, uma maior penetração de princípios ativos. Exato. Então, a medicina tem ido atrás exatamente disso. Conseguir, como, assim, com um aparelho, conseguir fazer o máximo para que esse princípio ativo... É uma potencialização. Entendi. O laser, por si, ou o microagulhamento dessa canetinha, por si, ele já tem um super bom resultado. Mas aí, com o Drug Delivery, você está fazendo um plus. Olha que legal, importante. Você está associando conceitos e aumentando os resultados, melhorando os resultados. Vou dar um recado e na volta, vamos falar das manchas da pele. Essa época agora pega, né? Nem te conto, doutor. As minhas apareceram. Voltei a tomar pílula com dois hormônios. O ideal é que sempre opte-se por dosagem baixa, de anticoncepcional, e o estrógeno sempre mancha mais a pele do que a progesterona. Quem é que não tem mancha? Alguém conhece alguém que não tem nenhuma mancha na pele? A cara do saldo. Vocês que sabem. Não, meninos têm menos, né? Quem não tem? Saulo não tem? Saulo não tem. Os homens têm bem menos mancha, né? Melasma. Tem a ver com esses hormônios aí que a gente estava falando há pouco, doutor? É, em média, o melasma, né? Que é o mais conhecido aí, que são essas manchas que aparecem na região, no centro do rosto, né? Aqui na região das bochechas, no meio da testa. Em geral, a proporção são três mulheres afetadas, né? Com a mancha, para um homem. Entendi. Então, as mulheres têm três vezes mais chance de apresentar melasma se comparado aos homens. Mais uma vez perdemos. É. Infelizmente, mas... Mas o melasma, a gente sabe que tem relação direta com a questão hormonal, como eu estava dizendo, é o estrógeno, que é o grande vilão da história, porque ele aumenta a captação de radiação pela nossa pele, então aumenta o risco de mancha, e o quanto que a pessoa se expõe ao sol. É uma equação, né? Aí, a gente sabe que o que conta também, ah, mas eu não vou à praia, não. O que conta também o sol do dia a dia, essas luzes, as luzes... Oi, amiga! Você reparou que, ultimamente, os filtros solares estão todos com muita cor, né? Porque o pigmento do filtro solar, aquela corzinha do filtro, aumenta a proteção da nossa pele contra a luz visível, que a gente chama. Então, na hora de escolher um filtro solar, porque isso também é uma dúvida, né? Tem tantos filtros no mercado, eu pelo menos piro, eu acho que isso acontece com a maioria, né? O que a gente tem que olhar, doutor? Às vezes é legal a gente ter realmente uma boa orientação, né? Com o dermatologista, pra que a gente possa escolher, que a gente sabe a gama toda e o que vai melhor se adaptar. E, agora, a gente tem esse recurso do pigmento. Tá. Então, se tiver o pigmento, melhor ainda? É um plus. Tá. É um plus, tá? Então, isso é bem legal. Ele vai ser, além de dar o efeito de diminuir um pouquinho a mancha, dar aquela disfarçadinha, tal, até enquanto o tratamento tá caminhando. Tá. A gente também tem essa questão do pigmento fazer a proteção contra a luz visível. E a gente consegue, então, através desses tratamentos, dessas técnicas, diminuir essas manchas, doutor. Nininha, diretora, você também ficou com manchas depois da gravidez? Gente, é terrível. Você ficou com manchinhas, nininha? Mancha, não? De menino, deixa mais. Ah, a diretora falou que de menino, deixa mais. Tem essas, não sei. São as crenças, não sei. É, isso. Aqui, ó, no meio da minha testa, eu tô com uma. Claro que eu tô com maquiagem, eu espero que é maquiagem top. Então, ela perguntou se eu tomei sol. Na verdade, assim, eu me exponho ao sol, mas eu tô sempre captada filtro, óculos, chapéu, não sei o que lá. Tô sempre com muita coisa aqui pra não deixar, né, chegar. Mas chega, né? E aqui todo dia, tô aqui todo dia, não tem como. É o meu sol, uma hora e meia de muito sol, né, doutor? Agora, o que a gente tem de bacana também, é um procedimento legal pra ser feito no inverno. Então, a gente tem, eu falo que a gente tem escalas. Então, quem nunca fez, porque hoje em dia, sabe, Carol, tá uma coisa muito assim, tudo é laser. As pessoas acham que tudo é laser. Tudo é laser, e não é bem assim. Não é bem assim. Tá. As coisas tem, por exemplo, uma pessoa que nunca fez um tratamento pra um melasma, pra uma mancha, vai usar uma fórmula clareadora, passo um. Tá. Passo dois, se é muito extenso ou se já usou alguma fórmula sem muito resultado, aí vai fazer um peeling clareador. A gente mistura substâncias clareadoras. Ácido retinóico, hidroquinona, mequinol, ácido cógico, ácido fítico, é um mix de ácidos, numa formulação que a gente aplica no rosto. Tá. Passo dois. Passo três, pode ser feito, na pele mais morena, o microagulhamento com a penetração de princípios. Dos princípios ativos. E um passo quatro, que seria o laser. Entendi. Porque tá comprovado que muitos tratamentos com laser pra manchas, na hora, maravilha. Fica todo mundo satisfeito, médico, paciente, tudo mais. Mas no prazo de um ano, um ano e meio, a mancha aumenta em 35% dos casos. O que significa aumentar com o laser? Significa aumentar a distribuição, a área, que ela era mais centralizada, ganha uma área maior. Tá. Ou aprofundar. Entendi. Ela era mais, o pigmento tava mais na superfície e ele passa a ficar mais na profundidade. Mais difícil ainda de cuidar. Mais difícil de cuidar. Entendi. Então, cuidado, todo mundo que for fazer um tratamento de mancha, discuta. Porque assim, a gente sabe que, às vezes, existe aquela questão, né? Uma cultura, hoje em dia, do laser. Chegou, já vai direto pro laser. É. Acaba... Por quê? Porque resolve, mas em 35% dos casos tem uma piora no prazo de um ano, um ano e pouco. Ou seja, é o quarto passo, depois de todos esses que você já explicou. Exatamente. Agora, é possível fazer um tratamento pra manchas e tá em contato, por exemplo, com essas luzes, as pessoas que trabalham na rua, as pessoas que estão aí tomando um pouco de sol, mesmo que se protejam com um protetor solar. Isso atrapalha muito o tratamento? Aí entra o que a gente chama de nutracêuticos, né? Tá. Que eu acho que já são bastante explorados aqui. São substâncias. Polipódium, leucotomos, a vitamina C, o piquinogenol, resveratrol. São substâncias que fazem, ajudam, eles têm um reforço, eles fazem um reforço na nossa pele. Tá. Então, é como se você fizesse uma blindagem, uma diminuição do impacto da radiação na sua pele. Hum, entendi. Então, você, além de fazer todo o tratamento no consultório, em casa, tudo mais, você, além disso, você acrescenta remédio, medicação vioral, que é um polivitamínico vioral, que vai aumentar a capacidade de defesa contra a radiação. Olha que ótimo. Que é ideal. Isso é possível. Que é ideal pra quem tá exposto, pra quem trabalha na rua, ou pra quem realmente tem atividade aí de exposição. É uma guerra de braços, né? A gente tenta reforçar o melhor, tentar melhorar o máximo que a gente puder, né? E enquanto isso, as mulheres que ainda precisam, né? Enfim, tem o recurso do anticoncepcional, ele também, nesse momento, depois encontra. O que a gente comentou, os anticoncepcionais em geral, tem estrógeno e progesterona, é a mistura mais frequente. Mas tem alguns que só tem progesterona, tem outros que tem estrógeno em pequenas quantidades, então precisa ser discutido com o ginecologista pra escolher um que tenha o menor impacto, porque o estrógeno é o vilão. Mas foi por isso que eu descobri, porque depois que eu tive o neném e ainda tava amamentando, eu tomava a pílula só com progesterona. Sim. Então tava tudo normal. É, que é o que é utilizado depois. Que é zero mancha. Eu falei, nossa, uau, né? Consegui, de repente, vou tentar uma outra pílula, porque eu parei de amamentar, e a outra, pra outras coisas, acaba sendo melhor, enfim, mas não vamos entrar nesse detalhe, só tô contando, porque muita gente pode se identificar com o meu caso, aconteceu a mesma coisa, e aí que eu notei, falei, hum, melasma voltou aqui na tese, ah, beleza. Hoje em dia tem até DIU, que tem progesterona somente, entendeu? Que também pode ser uma opção. Pode ser uma opção, um DIU de cobre, que não tem hormônio. Tem que conversar com o ginecologista. Tem que ser feito uma avaliação detalhada. É um trabalho conjunto. Conjunto. Exatamente. Doutor, pra gente fechar, me conta mais uma novidade. O que que assim, você acha, bom, a gente falou das manchas, eu acho que isso é uma procura muito grande, a estria é uma preocupação, agora, o que que bomba no consultório que de fato incomoda muito as mulheres? Flacidez, ruguinhas, rejuvenescimento facial. Aí de opções a gente vai ter, pra aquelas mulheres que realmente tem uma possibilidade de se afastar do dia a dia, o laser de CO2 fracionado é maravilhoso, porque ele acaba estimulando o rosto como um todo. Vai precisar ficar uns três dias em casa. Tá. Pra quem não pode, vai fazer um laser que a gente chama de herbe, um fracionado, que é de estimulação de colágeno. Tá, legal. Pra quem quer também melhorar agora na questão do inverno, da perda de sustentação da pele, estimular um pouco mais o colágeno, a gente tem um tratamento que se chama Skin Booster. O que que é isso? São aplicações de ácido hialurônico, não é preenchimento. Tá. Um ácido hialurônico em toda a extensão do rosto, pescoço, tudo mais, que tem a função de estimular a produção de colágeno e melhorar a hidratação da pele. Que legal. Então, essa época é um sucesso no consultório, a gente faz três sessões, uma por mês. Olha que legal. Ele vai estimular o colágeno, melhorar o pescoço, pro colo, é fantástico. Então, o ácido hialurônico, ele ajuda pra isso também. Também. São vários pontinhos de aplicação que tem a função de estimulação de colágeno e de hidratação da pele. E não tem nada a ver com preenchimento. Não, então a gente tem, sempre tem, porque a gente sempre fica pensando assim, ah, mas eu não posso por causa do meu trabalho, porque do meu dia a dia, corrido, isso e aquilo. A gente sempre tem uma opção, ou pra quem quer uma coisa mais uau, ou pra quem vai fazer mais sessões, ou a gente vai misturar técnicas, entendeu? Ou pode ser só aplicaçãozinha de injetável. A gente tem, por isso que tem que ser feita uma boa avaliação, entender exatamente o que que se espera, o que que precisa ser feito naquele tratamento. E conversar com o médico, gente, por favor, não tentem sozinhos fazer esses procedimentos. Enfim, ou a gente sabe que tem muitos produtos bacanas, mas com a orientação, melhor ainda, porque você vai escolher e o resultado vai ser o resultado pra você, né? Porque vai ter exatamente aquilo que a gente não consegue enxergar, mas que os profissionais enxergam rapidinho. Já ao entrar no consultório, você já saca, né? Olha, são sempre de bons produtos. Uma coisa que eu digo pra todo mundo, procure saber, leva uma cadernetinha no consultório, ou uma anotação no celular, qual é o laser que o senhor tá fazendo, qual é o produto que o senhor tá injetando, qual é o tipo de tratamento que eu tô fazendo, qual é o produto, posso ver a caixa. Gente, é o seu rosto, é você, e precisa ter realmente... Confie no profissional, mas também procure saber o que tá sendo utilizado. Peça, porque o profissional que não quer esconder nada, vai te mostrar numa boa. Eu sempre abro na frente. Fantástica essa dica. Agora, tem um site muito legal do Dr. Marcelo Bellini, dermatologista, que você pode e deve acessar. É só você jogar lá na busca, sabe? Ali, você coloca Sua Pele Blog. Já achou. Sua Pele Blog. Sua Pele Blog. Já tá lá, vai entrar na página dele. Muitas dicas bacanas e sempre uma simpatia. Muito obrigada. Volte logo. Um beijo. Fica bem. Vou prestar atenção em tudo que você disse e vou cuidar. Com certeza. Fiquei tão chateada. Mas fazer o quê? A gente precisa do anticoncepcional também, né? Não é verdade? Discuta, discuta. Tenta me ver. É verdade. Obrigada. Um beijo. Fica bem. Até a próxima. Se cuida. O legal de a gente fazer programa ao vivo é que é exatamente isso.